Faz tanto tempo sem você Mas não me resta o que fazer Você já foi embora Lembrar daquilo que falei Eu te confesso que errei Você me deu um fora E eu tentei me proteger De tudo que você falou Pra que eu não sofresse Não é difícil desfazer Todas as coisas que eu fiz E o meu recado é esse Eu não preciso de você Tudo que eu quero é sobreviver A isso que você criou E o destino é meu melhor amigo E eu espero que nunca mais Aconteça o comigo Nunca mais Aconteça o comigo Nunca mais Aconteça o comigo Nunca mais, nunca mais Faz tanto tempo sem você Mas não me resta o que fazer Você já foi embora Lembrar daquilo que falei Eu te confesso que errei Você me deu um fora E eu tentei me proteger De tudo que você falou Pra que eu não sofresse Pra que eu não sofresse Não é difícil desfazer Todas as coisas que eu fiz E o meu recado é esse E o meu recado é esse Eu não preciso de você Tudo que eu quero é sobreviver A isso que você criou E o destino é meu melhor amigo E eu espero que nunca mais Aconteça o comigo Nunca mais Aconteça o comigo Nunca mais aconteça comigo Nunca mais aconteça comigo Nunca mais, nunca mais Faz tanto tempo sem você Mas não me resta o que fazer Você já foi embora Lembrar daquilo que falei Eu te confesso que errei Você me deu fora E eu tentei me proteger De tudo que você falou Pra que eu não sofresse Não é difícil desfazer Todas as coisas que eu fiz E o meu recado é esse Eu não preciso de você Tudo que eu quero é sobreviver A isso que você criou E o destino é meu melhor amigo E eu espero que nunca mais Aconteça comigo Nunca mais Aconteça comigo Nunca mais Aconteça comigo Nunca mais Aconteça comigo Nunca mais Amém